Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Estrelas Está quase na hora de ir dormir A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama O George adora tudo o que tem a ver com o espaço George, tira o seu capacete para eu tomar o leite Hora de dormir, porquinhos À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial Espaço de novo, não É muito chato O espaço não é chato Ele é cheio de estrelas Eu não estou vendo nada, papai Está escuro demais É muito mais fácil ver as estrelas lá fora Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama Talvez, se vocês colocarem os seus casacos Possamos ir lá fora Só desta vez Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas Olha as estrelinhas Imaginem que estão juntando os pontos Aquela constelação é a Ursa Maior Sim, e as duas estrelas da extremidade Apontam para a Estrela Polar Uau! Estrela Polar, Estrela Polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Não, Peppa As estrelas estão muito longe daqui Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde Papai, talvez possamos ir só desta vez Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite Olhem, estamos seguindo a Estrela Polar Estrela Polar, Estrela Polar Com o seu brilho cintilante Mostre-se ainda, estamos distantes A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio Ah, sim, está muito bem Vamos todos lá para cima Aqui está A velha Peppa O passatempo do vovô é olhar as estrelas Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu A Estrela Polar Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa O papai usou ela para chegar até aqui Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim Este é um planeta chamado Saturno Uau, que lindos anéis são aqueles Eles são feitos de rocha e gelo Em Saturno faz muito, muito frio Poderíamos fazer um boneco de neve, George Depressa, olha É uma estrela cadente Você tem que fazer um pedido Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete Ele me leve para o espaço O aniversário do papai Pig Hoje é aniversário do papai Pig O papai tem que ir trabalhar Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário Eu também Mas vou voltar para casa assim que puder Até mais tarde Até mais tarde Enquanto o papai está no trabalho Podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha Depois colocamos um ovo E o mais importante Os pedaços de chocolate A mamãe está fazendo um bolo de chocolate O papai adora bolo de chocolate Eu mexo um pouco Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa A Peppa adora mexer a massa do bolo O George também quer tentar Está bem, George Agora chega de mexer Pronto O bolo de chocolate do papai Viva! Agora, só temos que assar ele no forno Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher E o George a tigela Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate Coitado do papai Não está se divertindo Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho Para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia Este é o escritório onde o papai trabalha Alô, aqui fala o senhor coelho Posso falar com o papai Pig, por favor? Telefone para você, papai Pig Parece importante, hein? Alô, aqui fala o papai Pig Feliz aniversário, papai Feliz aniversário Obrigado, Peppa Não chegue em casa tarde, papai Tchauzinho Tchauzinho Feliz aniversário, papai Pig Obrigado Só tem mais uma coisa para fazermos antes do papai chegar Fim A surpresa de aniversário do papai Shhh George Não se esqueça que isso é segredo Shhh A Peppa e o George estão levando baldes de água A mamãe está levando balões Qual será a surpresa de aniversário do papai? O papai chegou Vamos, voltem para casa O papai chegou do trabalho Feliz aniversário, papai Pig Shhh Muito obrigado, pessoal Nossa, mas quantas velas É porque você é muito, muito velho, papai Shhh Você tem que apagar todas as velas de uma vez só Shhh Eu vou tentar Shhh Viva E aqui está o seu presente, papai Obrigado Botas novas Fantástico Eu vou experimentar A Peppa, o George e a mamãe estão de botas O papai está com as botas de aniversário O papai achou uma poça pequena Vamos ver se essas botas funcionam A poça é um pouco pequena para o papai Hmm Eu preciso de uma poça bem grande Por que não experimenta essa, papai? O que é que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial Shhh Shhh O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama Fantástico As minhas botas funcionam muito bem Gostariam de se juntar a mim na minha poça de lama de aniversário? O papai adora ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama É o melhor aniversário que eu já tive A festa do travesseiro Está de noite A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe Olá, Zoe Oi, Peppa Bem-vindo à festa do travesseiro Amanhã de manhã eu venho te pegar Tchauzinho, Peppa Tchau A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram Olá, pessoal Olá, Peppa Eu trouxe o Ted Olá, pessoal A Zoe tem um macaco U, u, u A Emily tem um sapo A Suzy tem uma coruja E a Rebeca tem uma cenoura Cenoura, cenoura O Sr. Zebra está assistindo televisão Agora está melhor Eu estava assistindo aquilo Mas aquele programa estava meio chato, papai O papai Zebra agora vai dormir Ele tem que acordar cedo para entregar o correio Muito bem, mamãe Zebra Não durmo muito tarde Boa noite, mamãe A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para a menina grande Ah, mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom, mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Juramos Uau, um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir Agora voltem para os seus sacos de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só, tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas Em segredo Eu sei onde tem comida Mas não podemos fazer barulho Suzy Peppa Silêncio A mamãe Zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim O que estão fazendo? Vão acordar o papai Zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu Eu também Eu começo Atenção, pessoal Era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Adorável É a sua vez, Emily Diz o que aconteceu depois Bom, eu não sei o que dizer Pode dizer qualquer coisa, Emily É, só não pode ser uma coisa chata Está bem Então a fadinha Encontrou um monstro grande Que fez Que barulheira é essa? Ah, poxa O barulho acordou o Sr. Zebra Desculpa, papai É uma história de uma linda fada E um monstro horrível E queremos saber o que vai acontecer Muito bem O monstro levantou suas patas enormes E então andou nos seus pés enormes E ele disse Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A canção do Sr. Zebra Fez todo mundo dormir Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig A canção do Sr. Zebra 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 A canção do Sr. Zebra